Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês que estão com um espaço aí não muito legal no seu celular Android e queira aí ter bastante, né? Então gente, eu aqui no caso eu tô com o meu Moto G 3ª geração, ele tem 16 GB e tá com, acho que 9,5 GB disponível, então não é meu caso. Porém, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu mexendo nele, eu aprendi isso, eu acho que possivelmente pessoas estão precisando. Então você precisa, pelo menos eu vou ter que precisar aí de um aplicativo, pelo menos, mesmo que o Amazonamento estiver crítico, Então vocês vão ter que baixar apenas um aplicativo, que não vai mudar nenhum, o nome dele é P... não. Aqui eu já escrevi antivírus, eles são antivírus, esse, vocês vão instalar. Daí vai instalar, ó, 2 milhões de pessoas já instalaram, então ele é bom, a reputação dele é muito boa, tá gente? A avaliação pra quem não sabe. E, como é que fala? Exemplo, se você tiver com um pouco a minha mãe, que você não conseguia nem baixar ele, tá bem crítico, né? Mas, daí o que você vai ter que fazer? Mas, vocês vão ter que aí ver outros tutoriais, hein? Mas, se você conseguir, pelo menos, baixar um aplicativo, vem no meu aqui, que eu vou ensinar pra vocês. É, as coisas que eu tenho assistindo, bom. Vocês vão instalar. Ó, gente, eu já tinha esse aplicativo, eu só desinstalei pra mostrar aqui como que é o procedimento e tal. Quando tiver assim, quando vocês forem abrir pela primeira vez... Quando vocês forem abrir pela primeira vez... É, ele vai pedir, eu vou fazer 3 passos, que vocês vão fazer. Pode ser, só iniciar... Começar... Só 2 passos. Primeiramente, ele vai ver se tem algum aplicativo que tem vírus ou tem risco, essas coisas. Então, ele tá verificando. Certinho. Aí, ele vai falar. Pra esse procedimento dar certo, ele tem que mostrar que nenhum aplicativo oferece vírus e nada. Entendeu? Ao contrário disso, se você tiver com ameaça de vírus, você vai ter que desinstalar, entendeu? Aí, ó. Certo. Certinho. Tá tudo ok. Se não der ok, vai ficar vermelho e não vai pra frente. Deu ok, então vai pra frente. Eu vou continuar. E agora, ele vai fazer o que? O nada mais e nada menos que ele vai liberar espaço no meu celular. Então, ele vai apagar tudo o que é inadequado, que só tá ocupando espaço no meu celular, essas coisas. E vamos ver o que vai dar. Olha, eu tive 360, não, 390 e 6 MP livres. Então, muito obrigado aí. Então, quer dizer que... Né, gente? Eu tive aí 300 e pouco. Pra quem tem a memória muito crítica, 300 e pouco já é muita coisa. Porque esse aplicativo eu acho que é 50. Entendeu? E muito obrigado por ter assistido. E tchau, tchau.